O Carlos Eduardo é caminhoneiro, mas está aproveitando a folga de carnaval para viajar com a família para São Paulo. Ele diz que toma cuidado redobrado quando está com as pessoas que ele mais ama. A preocupação é 200 mil vezes maior, né? E quando você está transportando carga, é só a sua vida que está ali. Aqui não, aqui é a vida da minha família. Então a gente tem que prever, né? Muita coisa. A esposa dele, a Adriana, também fica atenta aos cuidados na estrada. A gente vai, respeita sempre as sinalizações, velocidade, limite, né? Sempre cinto de segurança, sempre atento a tudo. Eles foram parados na blitz da PRF, em frente ao posto de Hidrolândia. Os filhos deles, João Henrique e Ana Caroline, aproveitaram a oportunidade para fazerem fotos com os agentes. Por um motivo todo especial. A filha, o sonho dela é ser PRF. O filho vai entrar no mesmo caminho, com certeza, né? Para a gente que é pai, é orgulho, né? Os policiais rodoviários federais escolheram Goiás para lançar a Operação Nacional do Carnaval 2023. Depois de dois anos sem a maior festa popular do país, a PRF promete intensificar a fiscalização. Nas estradas, os foliões vão ser monitorados por radares e pelos policiais, que vão atuar contra os crimes de trânsito, como velocidade excessiva, ultrapassagem perigosa e embriaguez ao volante. A operação começa nesta sexta-feira e termina na próxima quarta. A gente espera um aumento de fluxo grande, justamente por essa demanda reprimida, mas vamos também fazer, e estamos fazendo já, uma grande operação para justamente não deixar, não permitir que esse número de aumento de fluxo represente um aumento do número de acidentes. Para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, todos os policiais que trabalham na área administrativa também vão atuar nas rodovias. A ação apoiada pelos motoristas. Que isso tenha a ajudar quem está na estrada, né? O cidadão de bem depende de uma grande proteção. E eu acho que eles estão certos em cada vez mais, fazer mais fiscalizações, mais ações, para combater a coisa errada. Durante esse período carnavalesco, nas rodovias federais em todo o Brasil, vão ser mais de 13 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Goiás, nas nove rodovias que cortam o estado, vão ser cerca de 500 policiais trabalhando para garantir que o Carnaval 2023 não termine na estrada. Essas rodovias que ligam as cidades turísticas são pontos críticos. E nesse sentido, a PRF concentrou maior presença de viaturas e maior presença de policiais nesses locais. E nesse sentido, auxiliando os motoristas, a gente espera que reduza a quantidade de acidentes. A presença policial, e aí tem estudos comprovando, reduz efetivamente a ocorrência de acidentes. Então, empenhados na segurança viária, a nova visão da PRF de focar cada vez mais na segurança viária, preservar vidas, o DNA da PRF é de preservação de vida acima de tudo. E nós vamos, com esse efetivo aumentado, trabalhar nesse sentido para garantir o Carnaval de Paz para todos os nossos brasileiros. E não custa nada repetir os cuidados básicos que os motoristas devem ter nas rodovias. Fazer o planejamento antecipado da viagem, revisar os itens de segurança do veículo, verificar os pneus e fazer um trajeto seguro, dirigir com tranquilidade, não exceder o limite de velocidade, não fazer ultrapassagens, utilizar o cinto de segurança. Tudo isso para proporcionar o aumento da segurança nas estradas.